Ainda há vagas para os cursos técnicos oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de setembro pela internet no site do Pronatec. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral. O Pronatec oferece cursos técnicos profissionalizantes em todo o país, em áreas como enfermagem, logística e automação. Todas as informações estão no site do Pronatec.